Obrigado, Nilce, por responder. Que bom. Então, deu certo. Vamos lá. Vamos continuar hoje falando da pele. A gente falou na aula passada da camada mais superficial. A gente falou da epiderme. Hoje a gente vai falar das outras camadas. Está aparecendo o material para vocês? Sim, professor. Aparece? Beleza, então. Então, a gente falou na aula passada da epiderme. As diferentes camadas. Constituição de cada uma. Tempo que elas têm. Porque quanto mais se envelhece, mais elas vão subindo. As características que elas vão perdendo e tudo mais. Hoje, então, a gente passa a falar da camada mais abaixo da epiderme. Que é a derme. Então, a derme, ela seria... Aparece aqui bem difuso a epiderme. A derme, então, a camada logo abaixo da epiderme. E o que a gente tem de característica na derme? Primeiro que ela é totalmente diferente da epiderme. Então, ela não tem aquelas camadas de célula, tal, como a gente viu na epiderme. Ela já tem uma característica de tecido bem diferente. Então, a gente diz que é um tecido fibroso porque ele é cheio de fibra de colágeno elastino. É cheio de colágeno elastina. Então, isso quer dizer o quê? Que a gente tem um monte de proteína nessa camada. Tendo um monte de proteína, a gente vai ter associado a isso, então, uma quantidade bastante grande de água. Porque as proteínas têm uma capacidade bastante grande de reter água próximas dela. Então, como a gente tem bastante proteína na forma de colágeno elastino, a gente vai ter aí uma concentração entre 20% e 40% de água do total do corpo. Não do total da pele, mas do total do corpo. Então, isso dá uma concentração muito grande de água nessa camada. Então, pelo fato de a gente ter bastante água, pelo fato de a gente ter essas fibras de colágeno elastina, que são fibras, elas são bem longas e são bem maleáveis, a gente vai ter nessa camada um tecido bem diferente do tecido anterior da epidemia. Tecido anterior, todo grudado, as células todas grudadas, as células uma ligada na outra. Então, basicamente, a gente tem um tecido coeso na epidemia. Aqui, a gente já tem um tecido que ele se expande mais. Então, se a gente apertar esse tecido, ele se modifica, ele se deforma. Se a gente puxar esse tecido, ele estende, ele se estica, porque ele tem uma característica de expansão bastante grande. Então, é um tecido que tem outras características em relação às funções. Então, a principal função que a gente tem aqui é a função de sustentação. Então, para a gente ter essa função de sustentação, esse tecido tem que ser mais elástico, mais maleável e tudo mais, porque, senão, ele romperia com facilidade, ele não faria essa ação de sustentação. Então, por isso que, quando a gente vai envelhecendo, quer dizer, por isso não, já vou explicar porquê, mas a gente vai envelhecendo e a nossa pele vai perdendo essa sustentação. Então, a nossa pele vai ficando flácida e vai começando a ficar, ela começa, principalmente no rosto, assim, a percepção é maior, a pele começa a cair, caída mesmo. Por quê? Porque a nossa produção, então, de colágeno e elastina, quando a gente é jovem, é bastante grande. Então, todas as fibras de colágeno e elastina que vão envelhecendo, elas são repostas, né, com uma rapidez bastante grande nesse tecido. E, então, a pele fica sempre com as mesmas características, a dérmine, no caso, né, e a própria pele também, porque daí a gente tem uma pele que tem elasticidade, ela não está caída, ela não forma aqueles vincos, não forma nada disso, a pele é lisinha, porque existe toda essa sustentação por baixo. Então, na juventude acontece isso. Só que, com o passar do tempo, esse processo de perda de fibras continua, né, eternamente, até a gente morrer. Só que o processo de reposição vai ficando mais lento, então, vai passando o tempo, esse processo vai ficando mais lento. Imperceptível no começo, a gente não consegue, depois dos 24 anos, já perceber, ah, a pele ficou flácida, a pele ficou caída. Não, é imperceptível, porque essa lentidão que acontece é muito discreta. Só que, com o passar do tempo, toda essa lentidão, né, vai se acumulando e vai chegar a um determinado ponto que a reposição já não é tão rápida assim, então, a nossa pele começa a ficar mais flácida. E quanto mais a gente envelhece, mais essa pele vai ficar flácida. Então, a Derme vai trazer essa característica para a gente. Ela que, basicamente, demonstra aquela idade mais avançada que a gente tem, principalmente pela questão da flacidez da pele. Tem alguns casos, né, muito específicos de pessoas de pouca idade que têm essa flacidez, mas aí pode ser vários fatores, pode ser até a questão de alimentação, gente que não se alimenta bem com proteínas, não utiliza muito proteína na alimentação. Existem, né, aqueles, aquelas, digamos assim, dietas, nem sei se dá para chamar de dieta, né, principalmente aquelas dietas de emagrecimento que as pessoas se privam de muita coisa, e muitas vezes elas acabam se privando, inclusive dos aminoácidos, que estão nas proteínas, e aí o corpo fica deficiente, e obviamente, né, quando o corpo fica deficiente, ele não vai conseguir produzir com facilidade de esse colágeno, essa elastina. Então, pode ser que, né, em alguns casos de dieta mais restrita e feita por muito tempo, a pessoa começa a ter problemas na própria, na sucessividade da pele, na própria sustentabilidade, sustentabilidade não, sustentação da pele. É uma coisa que é importante que já falar desde já, né, hoje a gente já não vê tanto, mas antigamente era muito comum propagandas e propagandas falando de medicamento, medicamentos, de cosméticos com colágeno e elastina na sua composição, que eles faziam, né, então melhoravam, davam mais firmeza à pele e tudo mais. Na verdade, na verdade, essas fibras de colágeno e de elastina, elas até podem ser adicionadas num creme e pode ser passado na superfície da pele, seja no rosto, seja onde for. O grande problema é que elas são fibras muito grandes e elas não conseguem, então, atravessar a epiderme para chegar aqui na derme e fazer a reposição. Então, elas nunca vão chegar aqui embaixo. Então, esses cremes, essas loções com colágeno e elastina, na verdade, eles não têm esse efeito firmador, esse efeito de reposição das fibras de colágeno e elastina. Então, é um jogado dinheiro fora, na verdade. quer dizer, na verdade, tem um efeito. Pelo fato, né, de essas fibras estarem dentro do creme e, como eu comentei anteriormente, né, pelo fato de serem proteínas, elas fazerem uma retenção de água ao seu redor, o que acontece? Elas vão ficar, como elas são fibras muito grandes, elas vão ficar na superfície da pele. Se elas ficam na superfície da pele, o que acontece? Elas seguram água perto de si. Então, isso acaba deixando a pele mais hidratada. E, muitas vezes, isso faz com que as pessoas se sintam, sintam, né, e falem que realmente teve um efeito, que a pele está melhor. Mas, na verdade, o que acontece? As fibras, então, deixam a superfície da pele mais hidratada, então, aparentemente, a pele fica com um aspecto melhor, mas, lá dentro, internamente, não aconteceu absolutamente nada, porque essas fibras não vão chegar lá e não vão fazer essa reposição. Mesma coisa, a gente tomar a cápsula de colágeno. Será que esse colágeno que vai passar pelo nosso estômago vai ser quebrado em aminoácido, né? Porque ele não vai entrar inteiro como colágeno, nem como elastina, se a gente tomar elastina. O que vai acontecer? Vai ser quebrado em aminoácidos. Esses aminoácidos vão ser absorvidos e vão entrar dentro do nosso organismo. Quem garante que esses aminoácidos vão ser utilizados para formar fibra de colágeno? Talvez seja mais necessário, no momento, formar células do sangue que têm proteínas, talvez seja mais necessário para formar músculo, talvez seja mais necessário para formar outras coisas. Então, essa história de se tomar colágeno e ainda tipo 1 e tipo 2, tipo 1 para isso, tipo 2 para aquilo, as coisas não funcionam bem assim. O colágeno, o colágeno, o produto é o colágeno, ele vai sim ser absorvido, porque ele vai ser hidrolisado, ele vai se quebrar em aminoácidos. Agora, garantir que o colágeno, eu nem sei qual é o CO1, o CO2, que falam que é para cartilagem, e outro para sustentação de pele, mas enfim, não adianta você tomar aquele que dizem que é para cartilagem, para articulação, porque ninguém pode garantir que ele vai se reconstituir lá na cartilagem, lá na articulação. Ou a mesma coisa se você tomar o colágeno para que ele se restitua dentro do organismo como colágeno e vá lá para as células da pele. Isso não procede assim. Então, assim, o que é importante? É você se alimentar bem, né? Ou até pode ser utilização de colágeno, gelatina, qualquer coisa que seja proteína, né? Que, obviamente, vai ser quebrado em aminoácidos e vai entrar para o organismo. Se estiver precisando, né, para criar músculo, vai criar músculo. Se no organismo estiver precisando para fazer reposição da derne, vai ser feito. mas, assim, é o organismo que vai decidir, né? Então, o organismo vai ver aonde que é mais necessário e vai encaminhar para aquele lado. Então, pode ser que ele encaminhe, né? Ele encaminhe um pouco para formar músculo, um pouco para sustentação da derna. Então, de acordo com a tua dieta, né, se for uma dieta que seja rica em proteínas, é bem provável que no futuro você perceba uma melhora nessa, na sustentação da pele. Porém, né, lembrando que quando a gente vai envelhecendo, essa reposição vai acontecendo de forma mais lenta, de qualquer forma. Então, hoje tem algumas técnicas, inclusive, que dizem que fazem estímulo na formação de mais colágeno elastino. Eu não sei exatamente até que ponto que isso realmente acontece e quanto que isso acontece, mas alguns resultados visíveis a gente tem, né? Então, aí é um estímulo, né, que faz com que ocorra uma produção maior. Aí é outra história. Mas a simples reposição não é assim tão fácil. Ok? Mais uma coisa importante da derna e aqui, como a gente já falou na aula passada, né, a gente tem lá os folículos pilosos, a gente tem as glândulas sebáceas e as glândulas sudoríparas que afloram lá na epiderme, mas elas estão todas contidas na derna. Então, é na derna que a gente vai encontrar o o folículo piloso, só uma partezinha que a gente vai encontrar pra cima, porque ele tem que passar pela epiderme, né, mas toda a parte funcional tá dentro da da derna. As glândulas sebáceas e sudoríparas também, elas em si estão dentro da derna. Daí os canais que vão jogar a água ou o sebo pra superfície, sim, atravessam a epiderme, mas elas estão mesmo dentro da derna. E falando da hipoderme, que é a camada mais profunda que a gente tem da pele, mais uma vez é um tecido completamente diferente dos outros. Quais que são as características principais? é um tecido adiposo, então ele é cheio de células adiposas, células de gordura, ele é subcutâneo, abaixo da, praticamente abaixo da pele, né, então é da parte mais de baixo, né, e tem uma espessura variável. Como assim tem uma espessura variável? é porque esse tecido subcutâneo, ele tem uma função bastante importante, que é uma função de proteção mecânica, então, isso quer dizer o quê? É uma forma de proteção do que está abaixo desse tecido, né, contra choques, contra batidas, ou qualquer outro tipo de agressão que possa acontecer. Então, o que acontece? Esse tecido adiposo, pelo fato de ele ser bastante macio, essas células adiposas são bastante macias, elas acabam formando como um, tendo uma função de alguma coisa muito parecida com um colchão de ar, então, vários colchõezinhos de ar que estão ali embaixo, só que não de ar, mas de gordura, né, que, caso a gente sofra uma batida, alguma coisa, na superfície do nosso corpo, esse tecido gorduroso vai diminuir um pouco o impacto, ele vai espalhar um pouco esse impacto para evitar que os nossos órgãos, ou outras estruturas que estão mais abaixo sofram muito. Então, essa camada de gordura, de tecido adiposo, ela é bastante variável no nosso corpo como um todo, exatamente porque tem locais que não precisam de proteção tão grande, tem locais que precisam de mais proteção. Por exemplo, no nosso braço, o que a gente tem abaixo do braço? Músculos, são bastante resistentes, e abaixo dos músculos a gente tem ossos, então se tiver uma batida razoável, não vamos dizer uma batida extremamente grande, que vai quebrar um osso, mas uma batida razoável na superfície do nosso braço, aquela pequena camadinha de gordura que a gente tem, ela já vai fazer um amortecimento dessa batida e não vai então fazer com que todo, vai impedir que toda aquela força que foi feita chegue nos músculos e chegue no osso vindo a quebrar esse osso, né? Se a gente não tivesse essa camadinha de gordura, uma força talvez menor do que uma força necessária para quebrar um osso já poderia quebrar, como a gente tem essa camadinha pequenininha, já precisa de uma força maior. Agora tem outros lugares que a gente não tem proteção nenhuma ou tem pouca proteção, por exemplo no abdômen. No abdômen a gente tem um conjunto de músculos e abaixo desse conjunto de músculos a gente não tem como mais assim uma caixa toráxica, né? Para proteger os órgãos internos. Então a gente tem alguns órgãos internos vitais bem protegidos e outros não tanto. Então, por isso, nessa região a camada de gordura é um pouquinho maior que do braço. Por quê? Porque um impacto nessa região do abdômen, né? Por mais que a gente tenha músculos e por mais que esses músculos talvez sejam bem fortes e tudo mais, né? Pode acontecer de um impacto maior romper algum órgão interno nosso. Então, para evitar isso, nosso organismo já naturalmente constrói essa camada de gordura. então essa camada de gordura absorve os impactos não permitindo que eles cheguem lá dentro e rompam os nossos órgãos internos. Claro que com algo muito forte, né? Pode acontecer, mas essa camada de gordura acaba evitando que qualquer coisinha possa romper os nossos órgãos internos. então essa proteção mecânica é bastante importante, a gente tem diferentes espessuras desse tecido de pose, então dependendo da localização e dependendo do que precisa ser protegido. Outra coisa que é bastante importante que vocês entendam que nessa área da hipoderme a gente tem uma quantidade bastante grande de vasos sanguíneos vasos assim com calibre maior e tudo e então quando a gente faz algum corte na nossa pele e atinge essa camada da hipoderme a gente vai ter um sangramento maior. Quando é mais superficial como a gente tem pouquíssimos vasos ali na 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 derme pode ser que seja um sangramento pequeno. Então dependendo da quantidade de sangue que sai a gente já tem uma noção da profundidade que atingiu. Falando então da pele como um todo agora a gente pode dizer que a pele tem várias funções diferentes. São várias as funções que de uma forma direta ou indireta acabam por proteger proteger ou de alguma forma praticamente todos acabam por proteger de uma forma direta ou indireta acabam protegendo mesmo o nosso organismo. Então vamos ver quais são as funções da pele. Então a gente tem a proteção propriamente dita, a proteção ela pode ser uma proteção física como é o caso então de toda essa estrutura que a gente tem desde as camadas mais superficiais da pele lá na camada córnea que é extremamente as células são extremamente ligadas uma na outra então elas impedem que a pele se rompa e abra né até essa proteção contra choques que a gente tem mais abaixo na hipoderme então tudo isso junto né faz uma proteção bastante grande da da nossa pele pra né evitar que ela se rompa e que de repente fique exposta né o nosso organismo fique exposto a agentes externos intrusos né então é muito importante a nossa pele como se a gente revestisse ela fosse revestida com uma película impermeável né pra proteção pra que nada passe por essa película pra atacar o que tem mais abaixo então essa é a proteção que a gente chama de física e a gente tem a proteção química e antibacteriana né que foi falado nas aulas anteriores também a respeito do filme hidrolipídico né então o filme hidrolipídico é uma formação é uma emulsão que se forma né com a água do suor e com o óleo das glândulas sebáceas né que junto com as substâncias que estão ali na na água do suor e algumas coisas que as próprias células da epiderme soltam a gente tem uma emulsão né e como algumas substâncias que a epiderme solta é e que fazem parte dessa emulsão são substâncias ácidas o nosso filme hidrolipídico tem um pH um pouquinho ácido então isso faz com que micro-organismos que não façam parte da clora da flora normal né flora normal normal residente não consigam se estabelecer eles não conseguem então ficar muito tempo na superfície da pele porque o pH não ajuda a esses micro-organismos a se instalarem ali do contrário né esse pH facilita que os nossos micro-organismos que nos ajudam né a flora residente aqueles que fazem a limpeza pra gente é como eles estão acostumados com esse pH mais ácido então eles conseguem permanecer e se reproduzir tudo normalmente ali já os invasores não outra função da pele é função de sensibilidade né então ligado ao tato a gente tem os receptores que vão perceber então né sensações na superfície da nossa pele então esses receptores eles sentem dor né eles sentem calor ou frio excessivo e sentem grandes pressões então o que acontece é esses receptores estão bem próximos da superfície da pele então digamos que eu me corte me cortei com uma agulha me furei com uma agulha já esse receptor percebe né esse furo é ele como é que eu posso dizer ele acaba por indicar isso uma sensação dolorosa né então eu sinto dor sentindo dor ocorre então todo um processo de aviso para o nosso organismo todo né esse nosso organismo como um todo é manda mensagens dizendo olha tire tua mão daí porque está furando né ou outras sensações né calor eu encosto minha mão numa chapa quente então acontece a mesma coisa os receptores percebem né esse aumento de calor tudo mais mandam informações para o sistema nervoso o sistema nervoso manda então a informação para eu retirar minha mão e assim vai né pressão tudo da mesma forma então essa questão de sensibilidade na superfície da pele é para ajudar a gente a não se machucar a não ter problemas não sei se vocês já viram casos de pessoas que não têm sensibilidade eu vi um caso de uma mulher da Inglaterra que ela nunca sentiu dor ela nunca sentiu não tem sensação nenhuma na pele então ela e na verdade na verdade ela não tem sensação nenhuma no corpo todo ela então se queimou muitas vezes porque ela não sabia né não sentia o calor na quando ela pegava alguma coisa quente então ela queimou muitas vezes a mão ela queimou muitas vezes o corpo ela sofreu alguns acidentes com quebra de ossos e tudo mais porque ela não sentia o impacto ela não sentia então essa pressão né não sentia dor também com essas quebras de ossos e tudo mais então ela sofreu bastante e sofre acho que ela está viva até hoje porque ela não tem essa sensação e ela precisa se cuidar constantemente né porque senão ela quebra um braço não percebe ela quebra um dedo não percebe ela se machuca não percebe porque não existe sensação nenhuma então é bastante importante essa função que a gente tem na superfície da pele é uma proteção para a gente função de termorregulação então aqui está ligado também com essa questão de queimadura mas está ligado com variações muito grandes de temperatura então a gente tem termorreceptores também na superfície da nossa pele que vão ajudar a detectar se o ambiente externo está muito quente ou está muito frio porque a gente não consegue sobreviver muito tempo num ambiente muito quente nem num ambiente muito frio então a gente tem esses termorreceptores e eles vão detectam que o ambiente está muito quente ou que o ambiente está muito frio eles vão mandar mensagens para o nosso hipotálamo e o hipotálamo vai então fazer algum tipo de ação para evitar que a gente morra com excesso de calor ou morra com excesso de frio então no caso de elevação térmica muito alta teve um ano 1990 e alguma coisa teve uma uma onda muito grande de calor na Europa e nos Estados Unidos durante o verão claro os dois no mesmo ano porque o verão na mesma época nos tanto na Europa quanto na América e teve umas ondas muito grandes de calor e muita gente morreu de calor porque elas sentiam que o calor estava muito grande muito forte o corpo começava a aumentar a temperatura e chegava a um determinado ponto que normalmente o corpo então tem esse processo de regulação o próprio organismo faz com que o corpo comece a resfriar quando o nosso organismo está à frente a uma temperatura muito alta então esse processo faz com que o nosso corpo resfrie e fique dentro da temperatura normal para evitar algo semelhante a uma febre porém nesse ano várias pessoas morreram porque o que acontecia o calor era tão grande tão grande que chegava um determinado momento que as pessoas a autorregulação das pessoas deixava de funcionar e elas começavam então a esquentar 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 e morrer realmente de calor de excesso de temperatura mas como que funciona essa proteção então quando a coisa está dentro de uma normalidade vamos dizer assim aumentou muito a temperatura a gente vai ter vasodilatação e sudorese e perspiração vasodilatação por quê? para evitar que nosso corpo comece a acumular calor então os vasos começam a aumentar o calibre e mais para a superfície daí eles conseguem o sangue consegue eliminar mais calor e acaba por resfriar um pouco o nosso corpo aliado a isso a gente tem a sudorese e a perspiração pergunto para vocês qual que é a diferença entre sudorese e perspiração vocês sabem? tem alguma ideia? não? ninguém arrisca? a sudorese é quando nós eliminamos água pelas glândulas sudoríparas então onde a gente tem as glândulas sudoríparas a gente acaba eliminando água e essa água vai refrescar um pouco vai diminuir um pouco a temperatura porém não é em todo lugar do nosso organismo que a gente tem glândulas sudoríparas bem em grande quantidade então tem lugares que a gente tem uma quantidade menor e as glândulas não dariam conta de sozinhas refrescar o nosso organismo como um todo então a gente tem esse processo que a gente chama de perspiração que é um processo que a água que está na epiderme mais especificamente um pouco de água que a gente tem próximo da camada córnea ela sobe para a superfície então quando a gente está num ambiente muito quente o nosso organismo para refrescar a superfície da nossa pele e por consequência refrescar então o nosso organismo joga água na superfície na pele como um todo então a água que está abaixo da camada córnea vai para a superfície e refresca todo mundo já deve ter percebido isso quando você sente que a pele está úmida e está meio gelada então o que aconteceu você está num ambiente muito quente e para não esquentar demais seu organismo o próprio organismo já jogou água para a superfície então vocês percebem que não é pontos específicos a gente fica com a pele úmida em praticamente todo todo o corpo tá certo e assim a gente tem o processo de perspiração e outra função acontece ao contrário quando ocorre o frio o que vai acontecer para evitar a perda de calor os vasos se contraem e não permitem saem descem da superfície então vocês já devem não sei se você já tiraram sangue de pessoas ou aplicaram medicamentos na veia alguma coisa assim naturalmente quando o tempo tá mais frio a tendência é que as pessoas fiquem com as suas veias mais escondidas então por esse processo de proteção para evitar que se perca muito muito a temperatura interna esfrie demais o nosso organismo por dentro os vasos se fecham e descem mais profundo para evitar que tenha troca de temperatura com o ar mais frio da superfície e outra coisa que acontece é o que a gente chama de horripilação o que que é horripilação é aquele efeito que a gente tem quando tá muito frio que os nossos pelos ficam todos em pé eles erizam todos na verdade o que acontece é que quando esses pelos ficam em pé eles têm um tipo de existe uma situação que acontece que esses pelos em pé não permitem então que a temperatura que tá mais próxima à temperatura da pele né aqui na superfície ela se perca e vai pro ambiente então o pelo fica elissado e segura a temperatura mais quente ali na superfície da pele pra evitar que tenha uma troca e de repente vem um ar muito frio e esfrie demais a pele tá certo então essa é a função que a gente chama de termorregulação tem a função de secreção então a gente já viu né só comentando novamente as glândulas sebáceas e as glândulas sudoríparas então aqui uma glândula sudorípara ela tá lá na derme e o canal vai até a superfície e aqui então se joga a água e os sais minerais e outros componentes que estão ali dentro as glândulas sebáceas mais uma vez vou falar não tem de novo aqui no desenho os dois tipos de glândulas sebáceas tem um só então tem a glândula sebácea que tá ligada diretamente ao folículo piloso e que joga o sebo então aqui no folículo piloso e dessa forma o sebo vai pra superfície mas a gente tem glândulas que são muito semelhantes a glândula sudorípara por quê? porque a glândula ela tá aqui e ela tem um canalzinho que joga o sebo diretamente lá na superfície sem precisar jogar nesse canal pra que esse canal empurre esse material pra cima função de absorção então aqui é é uma coisa bastante importante que vocês entendam é existe natural pele e essa função é a nível de camada córnea e a nível de folículo piloso sebáceo então o que acontece existe uma certa absorção lá na camada córnea lá em cima na primeira camada camada velha né morta praticamente e um pouco no nas células aqui em volta do folículo piloso mas essa absorção é muito pequena então naturalmente a gente não tem dá até pra gente dizer que é praticamente nula a absorção da nossa pele o que acontece é que quando a gente produz um creme alguma coisa e a gente quer uma absorção a gente vai fazer uma absorção forçada tá então não é natural quando a gente utiliza então passar alguma coisa pra que penetre nas camadas mais profundas a gente tá forçando uma situação naturalmente normalmente isso não acontece tá certo então a pele não absorve porque se ela absorve absorve muito pouco né é porque se absorvesse até de tomar banho a gente nem precisava tomar água a gente tomava banho já absorvia água e já tava então com um nível de hidratação bom dentro da da nossa do nosso corpo não não tem essa absorção ela é muito pequena é na verdade só alguma coisinha ali em algumas camadas da mais superficiais da camada cor porém né então quando a gente utiliza um creme que a gente faz essa forçagem não sei se fala forçagem faz essa essa coisa forçada né de ter a penetração do ativo tudo mais então a substância ativa chegar mais baixo na na pele não é uma coisa natural tá então não é uma função da pele absorver a gente força a pele absorver tá certo então que fique bem claro isso mais uma função que a gente tem é a função de respiração mas é uma função assim que é existe uma certa respiração da nossa pele uma certa troca gasosa na superfície da nossa pele mas não não chega nem perto do sistema respiratório que a gente tem que faz realmente os 99,9% da troca gasosa nossa pele tem só uma função pequena de respiração que é uma coisa mais local é pra realmente fazer essa troca gasosa ali na superfície da pele só então é quase que nula é bem fraquinha tem uma função que é a função de reserva já que a gente tem então lá na hipoderme as células de gordura então as células que vão armazenar gordura então a gente tem essa função de reserva elas ficam ali armazenadas se for necessário pra produção de energia pra movimentar algum algum tipo de mecanismo dentro das células elas podem ser utilizadas caso contrário elas ficam ali reservadas pra quando forem necessárias outra função é da produção de vitamina D então lembrando né que a gente tem o colesterol na nossa pele esse colesterol só se transforma em vitamina D se tiver a incidência de radiação solar as ultravioleta então lembrem-se que como a gente falou anteriormente lá na epiderme tem uma uma camada né de células que tem uma substância que deixa só uma certa transparência uma certa permite uma passagem de luz sem passar em excesso né então isso é normal da nossa pele então isso faz com que essa quantidade de luz que passe para as camadas mais profundas ativem o colesterol né e transformem ele em vitamina D muito bem até uma coisa que é importante se a gente passar protetor solar o que que vai acontecer eu vou conseguir transformar esse colesterol em vitamina D ou não não né principalmente se for alguma coisa que faz o bloqueio se for bronzeador é uma coisa se for um protetor solar dependendo da concentração né de bloqueio dos raios pode ser que né se for algo muito forte que bloqueie lá 99,99% dos raios eu não vou ter essa produção se for uma concentração menor a produção também vai ser é numa concentração menor obviamente então o ideal é que a gente tome algum tempo né e que use sim protetor solar o tempo todo mas que a gente tenha um tempo reservado pra tomar o sol sem a necessidade sem a utilização de protetor solar pra realmente fazer a produção da vitamina D tem uma funçãozinha que a gente chama de função dielétrica e consiste mais ou menos no seguinte a a nossa pele ela é um um ponto de expulsão de substâncias que não são mais necessárias né então existem os chamados radicais livres né que muitas vezes são resultado de reações dentro do organismo e esses radicais livres são então digamos assim o resto o lixo né e o organismo não vai querer manter aquilo dentro dele então uma parte vai ser eliminada né por fezes uma parte vai ser eliminada por urina das formas mais naturais mas uma parte pode ser eliminada pela própria pela própria pele então muitas vezes alguns radicais livres vão se depositar na superfície da pele e esses radicais eles têm carga negativa então eles vão deixar a pele com uma carga negativa certo então quando a gente fala muitas vezes ah eu tô me sentindo carregado hoje eu tô negativo não sei o que tem uma uma dá pra dizer que tem algo científico né respaldando isso realmente isso pode acontecer até aquelas coisas que a gente vai pegar na porta do carro e toma choque essas coisas assim né então o que que acontece fica na superfície da nossa pele essas substâncias com carga negativa o que que eu posso fazer pra neutralizar isso posso então utilizar ahm substâncias com carga positiva que neutralizem essas cargas negativas e se perca essa esse esse mal estar que muitas vezes acontece por isso aí que surge a questão do sal grosso na verdade não precisa ser sal grosso pra tirar essas cargas negativas pode ser sal coloreto de sódio normal é porque quando a gente coloca o coloreto de sódio em um recipiente com água ele se dissocia em sódio positivo e em cloro negativo então quando a gente faz a solução quando a gente mistura né eles se dissociam e aí quando você joga na superfície da tua pele esse cloreto de sódio dissolvido o sódio que está lá solto né com carga positiva ele vai se ligar a essas substâncias de carga negativa que estão na superfície da pele neutralizando e daí você se sente melhor então explicado uma situação que muitas vezes a gente vê as pessoas falando vê as pessoas dizendo que dá certo ou a gente mesmo utilizando e não sabe cientificamente porque que isso acontece tá aí explicado porque que isso acontece tudo porque existe essa função de jogar substâncias com carga negativa para a superfície da pele e daí para a gente neutralizar isso a gente pode utilizar então substâncias com carga positiva outra função é a função de cicatrização então da mesma forma que a nossa pele é uma barreira de proteção quando ela sofre algum tipo de ataque sofre um rompimento nós temos então medidas do próprio organismo para que esse rompimento seja consertado o mais rapidamente possível para evitar né de que as partes mais profundas fiquem expostas e possam de repente sofrer alguma contaminação e trazer infecções e tudo mais então o que acontece todo aquele processo aquela cascata que existe de produção de substâncias para fazer o processo de cicatrização é imediatamente ativada quando o organismo percebe algum tipo de rompimento na superfície da pele quanto mais vascularizado for o local mais rapidamente isso acontece porque esses produtos essas substâncias elas têm que ser transportadas pelos vasos sanguíneos né então elas chegam junto com o sangue que está muitas vezes se esvaindo ali no local e a função de perspiração é aquela função que eu falei né que é então uma passagem de água para a superfície da pele essa função de perspiração ela acontece sempre mas obviamente né numa concentração pequena só para fazer a manutenção da temperatura da superfície da pele quando a gente está num ambiente muito quente aí sim a gente sente né a pele mais úmida porque está se jogando nesses momentos mais água na superfície para manter a pele então dentro de uma normalidade de temperatura e função imunitária né a gente tem as células de Langerhans que são células que detectam qualquer problema no ambiente e comunicam o nosso sistema linfóide e no caso de alguma coisa que que esteja atacando né o nosso organismo que não precisa ser só micro-organismo mas outras substâncias invasoras é ocorre toda a liberação desse essas células acabam ativando toda a liberação de uma resposta inflamatória tá certo classificação da pele a gente vê então na próxima aula para a gente começar e terminar na mesma aula tá ficamos por aqui hoje dúvidas alguma coisa tranquilo só na prova dúvidas que prova nossa tranquilo bem tranquilo tá bom não vocês vão ver que as provas as coisas são tão básicas que nem tem muita coisa para se perguntar que não seja assim óbvia acho que a disciplina que tem as provas mais fáceis da faculdade porque não tem nada que seja muito difícil muito complexo falando nisso faltou um mês e pouco ainda para as provas né eu acho que começa lá em 28 de abril mais ou menos é abril maio tá longe então tá bom gente nenhuma dúvida nada deixa eu parar de gravar então então uma boa semana para vocês vamos lá vamos lá